Bastos, ok. Então você não tá no curral. Na casa, é. Parece um curral. Só que eu não. Preciso olhar mais de perto. Luzer, você tá aí? Luzer, man. Mais uma garrafa de cerveja. A cama tá molhada. Vou perguntar. Luzer, cadê você? Luzer! Dick, eu achei que você tava vindo tomar uma cerveja comigo e dar um rolê. Luzer, onde você tá? Dá uma olhada em volta. Me diz o que tá vendo. O que tem por perto. Me dá uma referência a qualquer coisa. Eu já te disse. Olha só isso. Onde era o quê, Luzer? O que tá vendo? A estrada. A estrada tá... Uau, tá... Desapareceu. Tipo, alguém veio, sei lá, e levou ela embora. A estrada já era? Pois é. Como se alguém veio e só levou tudo embora. Sumiu. Eu tô andando e... andando e... agora a estrada sumiu. Aonde... Aonde você tá indo, Luzer? Pra casa. É pra lá que eu tô indo. Pra casa. Fica aí. Fica onde você tá. Se abaixa, se esconde. Tenta escutar minha moto. Eu tô indo. Eu não vou me esconder. Porra nenhuma. Eu tô indo pra casa. Dick, pra casa. Porra, Luzer. O que é isso? Estrada velha, estrada velha. Ele não pode ter ido longe. Tem que ser ele. Beleza. O que temos aqui? Isso aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. o caminho é certo de novo. Pegadas. Bingo. Não posso dar uma carona pra ele sem a moto. Luzer, tá aí? Eu tô chegando. Segui teus rastros. Do jeito que você me ensinou. Luzer, qual é, cara? Fica parado, por favor. Puta que pariu. Ele tá ali. Meio tarde pra passear. He, he, Dick. Como é que cê tá, velho? Luzer, aonde tá, hein? Pra casa? É pra lá que eu vou. Lá, Lúcio, Lá. Podemos voltar pra montanha Olere? Não, eu não vou pra merda da montanha Olere. Eu vou pra Faruel. Merda. Não, não, você não quer fazer isso. Quer me bater? Manda ver. Entra na fila atrás deles. Pode vir! Ok. Então é isso. É assim que eu vou partir. Não, não, não. Acho melhor não. Hã? Luzer? Hã? Irmão? Luzer? Na noite que a tua patroa foi morta, o que que eu te disse? O que que eu te falei, hã? Eu te achei depois de meia caixa de uísque. Você ia beber até morrer. O que que eu te disse? Você pegou uma garrafa e matou inteira. Foi muito uísque. E você disse que se eu bebesse até morrer, você ia junto comigo. Irmão, servem pra isso. Como eu disse, Buzer. É isso? É assim que a gente vai partir? Tá, vamos sair fora daqui. Vai, vai, vai. Ô, Eton! Bom, acelera então. Trenáticos! Vai sovendo, Buzer! Trenáticos! Esse foi o último. Vamos ficar bem. É, eu sei. Eu sempre soube. Aê, Dick! Buzer, escuta! Não, eu só quero dizer. Valeu, cara. Mesmo. Buzer! Não, não, só me escuta, caralho. Você veio até aqui e salvou meu rabo. De novo. Tô te devendo, irmão. Te devo uma. Não, não, Buzer. Eu que devo. Beleza? Olha só, se não fosse por você, eu... Você vai ficar bem? Ah, pode crer. Tem uma cama me chamando. Ah. Eu trabalhava com a protetora dos animais. A gente tinha uma salinha e um canil perto de Cistern. E aí, como é que tá? Ei, Dick, posso perguntar uma coisa? Eu tenho como te impedir, Blair? Tem? Não. Disseram que rolou uma encrenca entre o esquizo e o Iron Mike. Você sabe o que tá rolando? Quer dizer, eu ouvi histórias de que o esquizo quer tomar o controle do acampamento. Que bizarro! Então, olha, não acredita nessas conversas, ok? Assim você não enlouquece. Dick, você achou ele? Sim, Rick. Eu achei ele. Como ele tá? Bom, digamos que amanhã ele vai ter uma puta ressaca. Uma ressaca? Beleza. Eu vou lembrar disso quando eu passar lá pra falar com ele às seis da manhã. Sim, sim. Graças a Deus. Ele merece. Dick, que bom que ele tá bem. Ok, então. Ei, até mais. E aí, cara? Como é que tá a vida? Beleza. Um bom lote. Ah, ok. Espera aí. Trouxe umas orelhas. Beleza. Vou dar uma olhada por aí. Isso. Valeu. Ei, Ricky, eu, é... Eu queria te pedir um favor. Ah, e aí, Dick? Ah, é sobre o braço do Boozer. Eu vi o gancho que você fez pra ele e ficou ótimo. Mas, ah... Você não acha que seria legal se, em vez do gancho, sei lá, fosse uma faca ou uma espada ou uma coisa parecida? Ah, espera aí. Dá uma ajuda. Valeu. Então, se... Desculpa por isso. Então, você quer que eu construa uma prótese com espada pro Boozer? Bom, é, eu achei que ele iria curtir, fazer ele se sentir mais... Quer que o Boozer vire uma arma? Eu não usaria essas palavras. Eu tô te zoando, Dick. Eu achei uma ótima ideia. Eu vou dar uma olhada e te digo pelo rádio o que eu preciso. Beleza? Ok. Ok. Querendo comprar, espero. Tô só olhando, ok? Essa moto tá bem acabada. Ok. Avisa se precisar de algo. Ok. 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 O que é que está fazendo? Ainda está aí caçando a Nero? Brincando em seguir o helicóptero? Isso. Deu sorte? Para descobrir o que aconteceu com a Sarah no caso? Não. Ainda não. Quanto tempo vai deixar os caras se aproveitarem de você? Ele não está. Ele está investigando e isso demora. Só não vai criar expectativas, irmão. É só o que eu queria dizer. Fui. O que foi? 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 E aí, quando eles perceberam como essa merda dava certo, bom, eles decidiram repetir a dose por aqui e transformar todos nós em drogados, os bons e velhos contribuintes americanos. Eles traziam a cocaína da América do Sul em aviões de carga, as topladas, viciaram todo o mundo naquilo, pra nos manter dóceis, nos manter chamados, nos manter presos sob o controle da grana deles. Ah, e como eles lucraram com a nossa miséria. O governo ganhou milhões pra sustentar operações secretas, enquanto destruía o coração e a alma deste país. Mas graças a Deus, finalmente, tudo isso acabou. Pelo menos para o meu povo. Continuem sóbrios, pessoal. Continuem vivos. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Ah, é, você já... Sucker, tô aqui. Não deixe escapar! Não me surpreende. Ele sempre tinha a cara de... Ah, é ele! Ok, você tava dizendo? Não me surpreende. Ele sempre tinha a cara de querer atrair todos os cafajestes. Merda! Quer que eu mande uma caima? Ah, não. Eu resumo. Ah, o que ele tava vestindo quando atacou os homens? A mesma coisa que sempre eu sou, um sobretudo preto... Então, o que você tava dizendo? A mesma coisa que sempre... Ok, você tava dizendo? A mesma coisa que sempre eu sou, um sobretudo preto... Entendido. Desligo. Anda, anda, anda! Você vai queimar! Tô aqui, enfim... Jesus... Senhor... Você tem o... ...seu filho da puta! Não está na rua, gente. Pegaram eles! É alguém ferido! Puta a pele, volta! Não está em casa! Não está em casa! Ele matou eles! Eu sei onde você tá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?